O Teleton surgiu para e pelos pacientes da ACDI. Por isso, nada mais justo do que eles serem o rosto dessa campanha de solidariedade. Então agora a gente vai conversar com uma das pacientes símbolos desse ano. Carol, cadê a Carol? Cadê a Carol? Aqui, aqui, Tiago. Carol! Carol! Carol, eu sei que você tá bombando nas redes sociais. Carol, eu sei que você é uma influencer e é a cara da nossa campanha. Eu quero saber o que isso representa pra você, esse trabalho que a gente tá fazendo junto e que você traz a sua força, o seu engajamento para o Teleton pra ajudar as crianças e todo o trabalho da ACDI. Nossa, eu tô muito, muito feliz de estar aqui. Porque desde criança eu acompanhava o Teleton com a minha família. Então estar aqui é muito especial. Inclusive, quando eu sofri com a ACDI, eu tive um momento com a minha família. A gente morava no Imbraçu, se mudou pra cá graças a minha mãe que procurou a ACDI. E lá, então, eu tive todo o suporte. Hoje eu tenho, com a minha vida, contado a minha história no Instagram pras pessoas. E daí, cada vez mais eu quero continuar crescendo e considerando para as pessoas que elas podem conquistar tudo o que elas querem. Você já é inspiração pra muita gente. E eu tenho certeza que o que você faz através das redes sociais, mostrando um pouco da sua vida. Como é, pra galera que ainda não te segue, primeiro, como é que é o seu arroba? E lá nas suas redes sociais, o que você mostra, assim, pra galera, pra aprender com você? Começou a minha rotina na ACDI. Tudo começou assim. Desde então, eu posso todas as terapias que eu faço lá. Desde o loucomate, a piscina que eu fazia. Agora eu tô fazendo o andago. Então, é todo um acompanhamento. Que quem tá lá pode ver. E a gente tá muito feliz de você ser a cara do Teleton desse ano. Você tá junto com a gente e ser inspiração pra mais pessoas que lutam todos os dias assim como você. E que tiram essa força, dessa esperança que a gente junto aqui no Teleton faz acontecer. Obrigado, Carol. Obrigado, viu? Ó.